A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Comer e, você tem um tesão? Um, um... Um, um tesão. Um tesão? Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?